Espero você todo dia Minha cama está vazia sem você Não dá mais pra continuar O tédio é me machucar Vou morrer De pressa vem me socorrer Meu corpo espera por você Meu amor Espero com ansiedade Meu coração tá com saudade Não suportando mais a dor Vem pra mim Vem correndo Sem você Estou morrendo Salva-me Amor eu quero te merecer Traga-me Seus carinhos Seus beijinhos Estou sofrendo Aqui sozinho Vou não fazer Amor com você Espero você todo dia Minha cama está vazia Sem você Não dá mais pra continuar O tédio é me machucar Vou morrer De pressa vem me socorrer Meu corpo espera por você Meu amor Meu amor Espero com ansiedade Meu coração tá com saudade Não suportando mais a dor Vem pra mim Vem pra mim Vem correndo Sem você Estou morrendo Salva-me Amor eu quero te merecer Traga-me Seus carinhos Seus beijinhos Estou sofrendo Aqui sozinho Por não fazer Amor com você